Olá, pessoal! Vamos descomplicar aí o direito administrativo funcionador e atividade correcional. Bom, meu nome é Aline Reis, estou como corrigidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e nesse primeiro episódio do podcast a gente está aqui com a Adleny Almes, que vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela ao longo do tempo dentro dessa atividade de corrigidoria. Então seja muito bem-vinda, Adleny, então eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, a gente vai começar falando um pouco da sua história e depois a gente entra no nosso tema aqui, que vai ser sobre o assédio, trazer alguns pontos para a gente debater e para a gente conversar sobre isso. Então, a palavra é com você! Ali, você querer que eu fale como eu entrei, a minha trajetória na área da corrigidoria, que foram duas décadas em alguns minutos, é meio complicado, né? Mas você pode me contar. Então, assim, vamos começar, vamos começar só por um pouquinho. Comece no começo, comece no começo. Sou servidora pública de 94, hoje do Ministério do Esporte, né? Mas na área de correção eu fui jogada, até porque não existia corrigidoria na época que eu entrei, né? O sistema correcional foi criado bem à frente, em 2005. Então, imagine, 2000 eu comecei a trabalhar porque alguém xingou o outro dentro da administração pública, a verdade foi essa, e eles teriam que resolver aquele problema. E aquilo ali não poderia ser resolvido na esfera... Pela própria unidade, vamos dizer assim. Não, no poder, vocês poderiam ser resolvido na polícia. Então, tinha que ser resolvido pela administração pública. E aí descobriram, a 8.112, que eu falo descobriram, porque eu cheguei lá em 94, e em 2000... É bem recente, a lei tinha dois anos, né? É, aí falaram assim, olha... Quatro anos, né? Eu sei que existe uma assim de câncer e tem que ser formado por servidores efetivos e estáveis. Aí procuraram quem sabia escrever, porque tinham que produzir um relatório. E aí, eu sou formada em letras, além de ser formada em direito. Então, eu fui jogada ali dentro, porque eu sabia escrever. A verdade era essa. Agora, ninguém me capacitou, ninguém disse o que eu deveria fazer ou deixar de fazer. Não existia um manual como hoje o sistema, como hoje a CRG tem, né? Tem o manual... Corregedoria Geral da União, você disse. É, a Corregedoria Geral da União tem. Como você tem documento farto a respeito da matéria. O direito sancionador não era nem visto como direito, para começar. Eu, quando eu fiz o meu curso de direito, eu ficava ali procurando direito administrativo. E as pessoas aí devem fazer o pilério ali dentro. Você vai seguir administrativo, então você não vai ser advogado. Porque não era nem considerado. Direito sancionador não era considerado. Direito administrativo na época que eu informei. Então, você imagina, em 2000... Não havia, você diz, uma cadeira de direito administrativo sancionador nas universidades? Não, e nem era adicionado, não. Eles só... Até a grade curricular. Se você pegar o cronograma de uma universidade na área de direito administrativo, é direito administrativo. É puro. Né? Eles vão tratar ali... Da organização da administração, da administração, dos poderes, do contrato, licitação. É isso. Agora, ela é pade ou existe um pade lá, tá, gente? Você não faz nem uma borrada lá na administração pública não, porque você vai ser punido. Então, era assim que era isso. Então, quando eu entrei, eu comecei a trabalhar, foi calgando mesmo. Foi tentando, aprendendo, fazendo e estudando. Fazendo e estudando. Terrando, sim. Lógico. Né? Não tinha prevenção nenhuma, não tinha capacitação nenhuma. Foi jogada. Então, baseava-se no livro do Armando. José Armando da Costa. José Armando da Costa, professor. Então, o José Armando da Costa era o livro utilizado, a referência utilizada, porque era o único que tinha. Hoje, nós temos uma gama, né? Hoje, nós temos vários. Você mesma é escritora. Então, hoje, nós temos uma gama considerável. Mas, na época, não. Era José Armando da Costa que nós tínhamos ali. E pronto. E dali, nós começamos a buscar alguma coisa. Depois, depois, surgiu o Antônio Carvalho e nós começamos a trabalhar. Então, eu fui jogada assim. Aí, dali, como eu tinha facilidade e, talvez, por eu ter um olhar mais crítico, eles diziam... Começou a gostar. Começou a gostar. Eles falaram que eu era honesta. Então, assim, eu preciso de uma pessoa honesta para trocar isso. Então, como eu tinha uma imagem de honesta, que eu achava aquilo horrível, que eu falava não tem uma imagem, eu sou... Né? A pessoa, ah, mas não, você tem uma imagem de honesta, bota a Helena lá para fazer, porque ela tem uma imagem de honesta. Não, eu não tenho imagem. Eu sou honesta, eu não estou honesta. Há uma grande diferença, porque eu acho que as pessoas não percebiam isso. Então, eles escolhiam desta forma. Eles escolhiam uma pessoa que soubesse... Pela percepção ali, né? É, uma percepção de uma pessoa que não faz nada errado. É, seria isso. Ela não faz nada errado, agora o que é errado, né? O que era visto como errado, eu não sei. Depois, eu comecei a participar de comissões, de processo de administrativo disciplinar, comissões permanentes. Eu fiz para mais de 55 processos administrativos disciplinares em ano. Então, para você ver que era muita coisa. E não havia uma corregedoria, não, né? Quem decidia, quem decidia era sempre a autoridade, que era o ministro, né? Então, nós não tínhamos ali uma unidade de correção. Nós tínhamos um grupo trabalhando nessa área. Três servidores, que às vezes com vícios, porque a cada um tinha um pensamento diferenciado em relação aqui, não eram técnicos, mas no assunto, mas... Quando a corrigidoria, a CGU surgiu, né? Em 2003. Em 2003, é que a gente começou a ter um apoio. Porque nós tínhamos ali as setoriais, né? Então, a gente começou a ter um apoio. Buscávamos ali a corrigidoria, para sanar algumas dúvidas. Mas era uma coisa muito pontual. Porque... E também não era visto, assim, de uma forma muito positiva. Se o servidor fosse até a CGU, esse servidor também era punido dentro do seu próprio órgão. Porque, ah, você está levando o problema para o órgão, né? Aquele que controla. Então, a área de correção não era muito bem vista. As pessoas deixavam de falar com você, te excluíam das atividades. Eu não participava do chulasco mais. Porque ela não, ela trabalha na corrigidoria, ela é a presidente, ela que vai te punir. Na verdade, o membro da comissão não pune nada. Ele sugere, ele sugere, ele sugere, é a autoridade máxima que faz isso. Quando, naquela época, a gente se passava por uma consultoria jurídica, até porque não... Não havia essa segurança, vamos dizer assim, do trabalho correcional. Não havia. Eu fui chamada, algumas vezes, pelos próprios, as pessoas que trabalhavam dentro das consultorias jurídicas, porque eles não conheciam a matéria. Então, às vezes, eles me procuravam e falavam, de lei, onde foi que você achou isso? Então, muitas das vezes, eu tinha que passar a fonte para aqueles que estariam apreciando... Porque não havia essa especialização nessa temática. Hoje, você vê dentro das consultorias jurídicas, você vê que tem uma coordenação de processo de iniciativa disciplinar. Uma coordenação para tratar só disso. Mas, antes, não tinha nenhum conhecedor da matéria. Então, nós chegamos ali, galgando, caminhando. Então, a corredoria, a CGU, ela veio com essa expertise. Eu acho que foi um progresso muito grande. O próprio concurso que teve para essa área específica de correção. Que nem tinha, nem tinha. Hoje, mas mesmo por concurso na área de correção, a gente está falando do universo da CGU. Porque, quando você vem para a administração, que eu falo assim, dos ministérios, que você está trabalhando diretamente com o servidor da casa... Que está sendo investigado. Não, com o servidor, ele compor as comissões. Ah, sim, para compor. Como é que ele vai compor as comissões? As corredoriais, elas precisam capacitar. Hoje, são poucas as corredoriais, pelo menos pelas quais passei, que eu conheço, que jogam o servidor para atuar no processo e ter um mínimo de conhecimento. Então, hoje, você tem o material e você tem o apoio para isso. Mas do órgão central, você fala? Do órgão central. Do órgão central. Então, a minha trajetória, eu peguei desde a época que não existia nada. Hoje, nós temos todo um aparelho para isso. Hoje, nós temos toda uma rede de apoio para isso. Uma estrutura. Uma estrutura. Organizada. Nós temos sistemas diversos. Mas, até de como criar uma corredoria, a gente tem hoje. E tem sistemas que correm em paralelo. Então, mesmo que você tenha, dentro do teu órgão, você tem lá o SEI que você faz. Você instrui os processos, autores do processo. Você tem uma página ali. Você tem um sistema que é um processo que eles chamam, que é o processo eletrônico, que tem as peças principais. Você tem cursos. Orienta as unidades que estão começando, muitas vezes, a sua atividade ali. Já se organizaram. Porque você já tem uma estrutura de apoio, que ampara, vamos dizer assim, essa atividade. É, e sem dizer que hoje é obrigatório ter, né? Exato. Hoje é obrigatório ter as corrigidorias. Nossa, antigamente, as pessoas só falavam de, se não me engano, três corrigidorias. Era da polícia, da Receita... E NSS. E NSS. Pronto, acabou. Essas tinham corrigidoria. As outras não tinham corrigidoria. E hoje, ainda não tem. Que eu fiquei sabendo que tem ministério que não tem corrigidoria até o ano passado. Vai implantar agora? Sim, verdade. É? Então, assim... Mas, hoje a gente pode dizer que a maioria tem. Antes, não. A minoria tem, né? E a minoria é muito pequena. O que é isso, né? A gente está falando de esfera federal. Quando a gente vai, amplia para a esfera estadual e a esfera municipal, ainda há desafios a serem transpostos. Pelo menos essa parte de estruturação mesmo das corrigidorias, de organização, né? De como as coisas vão funcionar ali dentro daquele estado, daquele município. É. Então, assim, minha trajetória eu peguei do zero até hoje. Então, não dá para... Em poucos minutos eu vou falar exatamente pelo que eu passei. Mas as histórias são diversas, né? E hoje eu já não me vejo tão rejeitada. Porque antes eu era a rejeitada, né? Não fala com ela não, que ela dá... Mas você compartilha da rejeição com outras pessoas, então. E outras pessoas procuram até como orientação, sabe? Antes eu nem procurava como orientação. Antes eu simplesmente não falo com ela porque ela dá área de correção. Gente, situações assim que eu fiquei muito triste. Imagina, você tem que apurar teus pares. É uma situação muito desagradável. Imagina, você está dentro do óculos e você vai apurar a conduta do colega que passou no mesmo concurso que o teu. E que às vezes trabalha na sala ao lado. E trabalha na sala ao lado. Ó, só para você ter situação. Porque eu acho que isso é importante. Eu já fui corrigedora de alguns órgãos. Então, assim, o corrigedor, quando ele é... Quando a pessoa atua como corrigedor dentro do próprio órgão, tem que ter uma proteção em relação a ele. Por quê? Porque ele está ali numa posição não só preventiva, mas também repressiva. Então, se acabar o mandato dele, ele vai estar subordinado a alguém que provavelmente ele puniu. Ele vai estar subordinado, provavelmente, a alguém que ele investigou. E isso não é legal. Isso não é legal, porque às vezes ele acaba sendo perseguido. Então, se você for olhar hoje, os corrigedores são poucos que são corrigedores do próprio órgão. Sim. Porque eu acho que isso tem que ser visto também. Imagina um órgão pequeno. É complicado. Ninguém te quer ali. E outra, quando você vai, às vezes eu quero que você fale os podres. Ô, por que aconteceu? Você investigou o quê lá? Lógico que a gente não pode fazer isso. Não pode falar. E aí você já tem um outro problema. Aí você arruma um outro problema interno. Eu já tive situações, Aline, que as pessoas só simplesmente por achar que eu era da área de correição, eu tinha que entrar para tapar os problemas, tapar as irregularidades, as focatruas. Eu falava, opa. Inverteu a lógica. Inverteu, ou seja, aquele que tem conhecimento. Aí eu falei, opa, aqui eu não fico. Entendeu? Então, assim, o servidor que atua na corrigidoria, ele passou por várias, vamos dizer assim, as pessoas olhavam, ópticas, né? As pessoas olhavam ele de forma diferenciada. Então, primeiro ele era o excluído, ele era o rejeitado, estava ali, atuando na corrigidoria. Ele é aquele que ninguém quer, aquele lá. Depois virou complicado. O cara é complicado, manda para a corrigidoria. Ah, o cara não, é, aquele que é excluído, então a corrigidoria passou... Quer dizer, dava algum probleminha ou outro ali de relacionamento. O balcão, o balcão dos excluídos, dos rejeitados, era, vai para a corrigidoria. Aí depois passaram a vir os técnicos. Aí dos técnicos, aí a gente já começa a ter, né, que a tecnicidade, ela vem por meio do conhecimento e aí você começa a ter um valor ali dentro, né? Então você já começa a ser visto de uma forma diferenciada. Você não está ali simplesmente atuando de uma forma subjetiva e pessoal, né? Você tem ali todo um regramento a seguir, você tem obrigações também. Então isso foi melhorado. Então hoje eu não vejo mais com esse olhar, não me vejo mais com esse olhar. Continuo ainda sendo rejeitada por algumas festas e também continuo evitando determinadas festas. Porque, querendo ou não, algumas pessoas confundem. Algumas pessoas confundem. Como dizem, é... Não é pessoal, né? É profissional. Às vezes é difícil separar, né? O que é o profissional do pessoal. É porque às vezes assim... Porque tem um impacto. De qualquer forma, pode ter um impacto ali. A decisão do corregedor tem um impacto na vida profissional de alguém, né? Quem trabalha na área de correção, ele tem que ter... Ele tem que ser probo. Em todo momento. Dentro e fora. O telhado de um famoso telhado de vidro. Ele tem que ser íntegro dentro da administração e fora da administração. Porque se ele atuar... Isso pra todo mundo deveria ser assim. Todo mundo deveria ser assim. Mas o que trabalha na área da correção é pior. Porque se ele pratica qualquer bobagem fora... Por exemplo, fumar em lugar proibido. Poxa, o cara dá... A gente sabe que isso acontece de uma forma rotineira. Mas se é o corregedor que tá ali e fala... Olha, o corregedor tá dando mau exemplo. Não é o João ou a Maria é o corregedor. É o corregedor. Entendi. Entendeu? Então, o cara trabalha na área da correção e não tem ética. Então, você vai, né? Cigarrinho eletrônico. Você vai nesses bares de Brasília. Tem bares só pra isso. Lá o pessoal utilizando. Mas pega alguém sentado ali. Que é da área de correção. Ele não vai ter mais nem... Ele não vai ter mais nem credibilidade diante dos pares. Então, assim, quem trabalha na área de correção... Tem que ter um cuidado, né? Comportamental ali. Em dobro. Em dobro. Porque eu acho que todo mundo tem que ter. Mas quem tá dentro da área de correção, ele tá sendo... Quando você passa a investigar alguém, você também é investigado por aquele. Porque ele vai procurar a tua vida todinha pra tentar te desmerecer perante o outro. Entendeu? Então, assim... Quem trabalha nessa área tem que ter consciência disso. Você tá investigando as pessoas e você tá achando que você não vai ser investigado? Doce ilusão. Doce ilusão. Se não inventa... Se não inventa. Porque investiga... Quando não inventa, sim. Investigo, não acho nada, então vamos inventar. Né? Quando não inventa. São as famosas denúncias. As 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 denúncias. Você pode contar hoje... Já é uma dor de cabeça danada aí pra quem tá em frente das corrigidorias. Ó, hoje você pode perguntar pra qualquer corrigidor quem não foi denunciado ainda. Uma boa parte. Já foi. Eu já fui. Eu já fui pelo menos umas três. Pelo menos umas três. E com certeza por aquele que está sendo investigado. Se não cria, inventa. Então, às vezes as pessoas falavam, ah, você não fica desesperada. Você tá com uma denúncia assim assada. Eu falava, não. Porque se eu tenho certeza do que eu fiz, por que que eu vou estar desesperada? E outra, eu aprendi. É uma boa estratégia, né? É. Não, mas eu aprendi. Na área de correção a gente aprende. Tudo tem provas e evidências. Todo mundo sabe que eu ando com o celular na mão. Eu fotografo tudo. Eu gravo quando preciso tudo. Então, assim, infelizmente... Já entrou, já estou. Já, já tá dentro. Aí eu entendi quando eu fui atendida pela primeira vez por uma servidora, quando eu tomei posse. Ela falou assim pra mim, olha, você vai trabalhar no esporte. Você tá entrando agora como servidora, eu só vou dizer uma coisa pra você. Olhe sempre para trás que tem uma flecha que tem que te atingir. Aí eu fiz, ué, como assim? Ela disse aí. Ela era da área de corrigedoria? Não, ela era do RH. Ela só falou assim, porque na administração pública, o percurso da flecha, ele é muito demorado. São cinco anos. Então, quando você olhar pra ela, você sempre preste atenção que durante cinco anos você pode estar sendo investigado. Então, você já recebeu um aviso ali de alguém que não era nem da corrigedoria. Não, mas eu tomei posse. E eu ficava toda hora olhando. E aí, surgiu um momento que eu falei, eu prefiro estar com a espada na mão do que a espada na minha cabeça. E foi assim que eu entrei e passei a gostar da corrigedoria. Aí você começou a gostar de investigar as pessoas. Eu acho que a corrigedoria é o único local que o servidor tem condições de se defender. Só isso. Porque é o único local que você passa por um processo certo, legal. Que deve ser sério. Que deve ser sério. Que você tem o direito de se defender. Às vezes as pessoas se aborrecem quando abre um processo administrativo. Eu, na verdade, eu sempre digo, você deveria agradecer. Porque tem órgãos que nem abrem. Já colocam... Já pune... Já pune e já mandam para fora. Já separam... É, isso está te dando oportunidade. E, na verdade, você deveria ter isso. Sempre. Sempre. De você se defender, de você contraditar. Quantos processos são levados a arquivamentos? A maioria, né? A maioria. A maioria dos processos são... Por quê? Porque a ampla defesa e o contraste do órgão está sendo preservado. Então, eu sempre via a corrigidoria, não como setor punitivo, mas um único local que o servidor poderia se defender. É um olhar mais positivo, né? Para a corrigidoria é um olhar muito importante também. Porque, de fato, é isso que acontece, né? É. Que muita gente não sabe, né? Que a maior parte dos processos que chegam para a corrigidoria, eles não são... Eles não geram um processo administrativo disciplinar, mas eles são, de fato, arquivados exatamente por conta dessa contraprova e dessa avaliação. Até porque a gente sabe que tem muitas denúncias também que são levianas, que são calunhosas, enfim. Não só em faixa de corrigidores, mas em faixa de qualquer servidor, né? De qualquer pessoa que está ali à frente da administração, dando a cara a tapa ali, né? Na pressão daquele determinado serviço. Então, é isso. Então, você acha que seria importante o acolhimento... Existe um núcleo específico dentro das organizações públicas de acolhimento das vítimas, posteriormente à denúncia, é isso? É, exatamente isso. Porque o núcleo de acolhimento, ele tem que estar preparado para o tipo de vítima. Porque, assim, a vítima, sendo mulher, ela vai se sentir mais confortável sendo atendida por uma outra mulher. E nem toda vítima, ela quer expor isso para a administração. Então, assim, ela expor numa forma de apuração, entendeu? Ela quer que aquilo seja resolvido, mas que não quer ser apurado porque ela não quer ser exposta. Então, às vezes, ela quer simplesmente sair daquele meio, daquele ambiente, vamos dizer, viciado, que tornou ela doente. Então, ela procura ali a administração na busca de resolução do problema dela. Me tira daqui porque eu não consigo viver com o meu par. E não já levar para uma apuração onde ela vai ter que expor isso perante ou, né, a todos da comunidade. Então, eu acho que o núcleo de acolhimento, ele tem que estar preparado para, assim, interdisciplinariedade, interprofissionais, vários profissionais. Psicólogos, psiquiatras, eventualmente. Psicopendagogo, psiquiatra. Assim, tem que ter um corpo técnico de profissionais capacitados para resolver. E porque, em muitas situações, não é nem um assédio. A gente sabe que, às vezes, a pessoa utiliza a palavra de assédio de uma forma muito lugarizada. Eu acho que tudo é assédio. E, às vezes, não é. E que você consegue resolver isso dentro de um núcleo de resolução de conflito. E, quer dizer, então, você tem núcleo de resolução de conflito, você tem corrigidoria, você tem núcleo de acolhimento. Então, tudo em cada momento que a vítima está passando. E eu acho que, hoje, na administração pública, a não ser o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem um núcleo de acolhimento. Mas você não vê, dentro do executivo, eu desconheço, um núcleo de acolhimento e de recebimento das vítimas posterior à denúncia. Como tratar isso? O tratar é simplesmente, olha, agora você vai procurar um psiquiatra e resolve a tua vida. Não é assim, né? Se você perceber hoje, dentro da administração pública, se você fizer uma pesquisa, principalmente na área de paita de vida, na área médica das instituições, você vai perceber que aqui existe um grande número de CID relacionado à doença mental, que eles chamam de F, que são as doenças vinculadas à parte depressiva. E quando você vai buscar a origem disso, às vezes é por uma fala mal dada, né? Às vezes é por um gesto, uma linguagem violenta, uma brincadeirinha que as pessoas gostam muito de brincar dentro da administração pública, e que isso gera um problema muito grande para o servidor. Então, eu acho que isso tem que ser tratado e não identificado e jogado. Porque aí você não está resolvendo, você só está transferindo esse problema para outro. Sim, com certeza. E, bom, então a gente teria que ter um núcleo aí com uma série de profissionais, né? Em todas as organizações. Ou não. Pois é, era exatamente isso que eu queria te perguntar. Será que existe alguma possibilidade aí de a gente construir esse núcleo? Você vê alguma perspectiva de construção desse núcleo? No curto prazo ou no médio prazo, dentro da administração pública? Qual é a sua percepção aí em relação a isso? Se tiver uma política de prevenção contra a Sérgio, uma política, talvez sim. Mas se tiver situações pontuais, como essas ações pontuais e de forma isolada, eu acho difícil. Porque você não consegue criar um núcleo da forma proposta, né? Com vários profissionais, sem você ter parcerias. Sem você ter ali uma, eu digo, patrocínio do gestor, né? Patrocínio daquele, o responsável pela unidade. Que ele queira fazer isso também. Porque às vezes a pessoa não quer fazer. Então, a gente precisa também da vontade do gestor maior pra fazer. Por isso que tem que ser uma política. E não ações isoladas. E recursos compartilhados. Porque a gente sabe que a administração hoje, ela tem dificuldades, escassez de recursos humanos, capacitados. Parcerias. Então, as parcerias, na sua opinião, seriam fundamentais pra poder, de repente, lá no futuro, ou no curto prazo, médio prazo, a gente conseguir, enquanto a administração pública, instituir um núcleo, pra também tratar aí as vítimas. Porque a gente sabe que as pessoas são o maior, o bem mais precioso das organizações. Sejam privadas, sejam públicas, né? Então, talvez tratar as pessoas sejam um dos caminhos importantes pra gente conseguir melhorar o clima, melhorar o ambiente e até a integridade de uma forma geral, né? Então, e até pro público aqui que tá ouvindo a gente, a gente tem... A gente sabe que dentro da... Quando a gente fala de assédio, né? A gente tem, como a Dine falou, né? A gente tem lá uma fase inicial, né? Que começa com, eventualmente, um conflito ali, que é identificado dentro daquela unidade. E aquele conflito, ele pode se tornar mais, vamos dizer assim, mais grave ou não? Muitas vezes, se a unidade tem um núcleo de mediação, muito bom, né? Que aí aquele conflito é direcionado pra aquele núcleo, pra discussão, pra tratamento. Mas e se o núcleo não consegue resolver, muitas vezes, aquela questão? Que começou ali com uma brincadeirinha, como você colocou, com uma piadinha de mau gosto, etc. E aí vai pra onde? Vai pra corrigedoria, né? Muitas vezes. E aí vai pra corrigedoria, e aí a corrigedoria vai fazer o quê? Vai investigar, e a vítima fica com... Então, na sua opinião, esse núcleo, ele funcionaria, então, paralelamente, né? Tratando, dando continuidade, vamos dizer assim, ao tratamento da questão que veio à tona, ou que a administração, né? Enfim, tomou ciência ali. Esse núcleo, esse núcleo não pode estar dentro da corrigedoria, né? Esse núcleo tem que estar fora da corrigedoria. E tem que estar, preferencialmente, dentro da área de recursos humanos. Porque pra chegar na corrigedoria, tem duas situações, né? Primeiro, a vítima tem que querer. Situação de assédio. Sim. Então, em segundo, é porque ali não se conseguiu resolver. Aí, então, eu preciso passar algo adiante. Então, o ideal é a gente ter, então, um núcleo de mediação de conflitos e um núcleo de acolhimento dessas vítimas, que trabalha de forma conjunta, ali, paralela, dentro da unidade de gestão de pessoas, preferencialmente, das organizações, a sua opinião. Porque a gestão de pessoas, ela é responsável em manter o clima organizacional harmônico. Um bom clima organizacional. E dentro das atribuições dos recursos humanos, ou da gestão de pessoas, ou chamada, eles são responsáveis pela resolução de conflitos internos. Então, eles já têm isso dentro da sua competência, entendeu? Resolução de conflitos internos. E melhoria do clima organizacional. Então, eu acredito que ali seja o melhor local, né? Para se colocar tanto um núcleo de acolhimento à vítima, como também um núcleo de resolução de conflitos. Só que, o núcleo de resolução de conflitos, eu tenho que ter pessoas capacitadas para tal. Assim como o núcleo de acolhimento. Se eu estou preocupada em trabalhar ali com profissionais, profissionais médicos, no caso, psiquiatras, ou psicólogos, ou psicopedagogo, porque a parte social também influencia demais, eu também tenho que estar preocupada ali quando eu vou tentar resolver um conflito. Porque, às vezes, a própria pessoa que está encabeçando aquilo ali, ela não tem condições. Então, ela tem que passar também por um curso. E esse curso é o curso exigido, né? O CNJ, ele exige que os conciliadores, eles tenham essa formação para isso. Então, eu não posso pegar qualquer servidor e colocar para conciliar uma situação que ele mesmo não consegue. Então, o que que a gente, o que que você percebe? Não está preparado, tecnicamente, para acolher aquela situação, né? Não está preparado. Então, é muito comum você encontrar um servidor nesta posição sentindo pena, chorando, junto com a vítima. Então, ao invés de ele ser imparcial para ele tentar analisar aquilo, ele se coloca na posição. E auxiliar, né, a vítima? Não, ele se coloca na posição. Ele fala, aquilo também aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo. Então, a pessoa que está ali, ela tem que estar preparada a acolher o outro. Porque, senão, ela também vai perder credibilidade. Porque, se ele está procurando ali o núcleo de resolução de conflito, e a pessoa responsável não consegue resolver nem os dela, como é que vai resolver os dos outros? Então, isso aí, eu acho que tem que ser muito humano nessa... A administração, ela é formada por serviços públicos. Só que os serviços públicos, eles são geridos por pessoas e servidores públicos. Então, não existe uma coisa sem a outra. Não adianta você descartar o servidor público. Você vai ter que tratar. É igual criança, é igual filho. Você não pega um filho que fez algo inadequado e fala, meu filho, vai embora que eu não quero mais você. Não, você vai, é todo um processo educativo que é feito, entendeu? E tem que ter resiliência para isso. Não é simplesmente, não, não deu certo e pronto. Tem que ter resiliência e tentar resolver. Vai resolver? Não, não vai. Mas vai minimizar. Sim, esse é o objetivo. É bom, esse assunto realmente é um assunto complexo, que envolve estruturas, que envolve recursos, inclusive humanos, técnicos especializados para tratar a vítima, para tratar quem, eventualmente, ali, no caso, isso chega para a corrigidoria, né? A conduta e avaliar a conduta daquele que supostamente teria praticado esse ato de assédio. Enfim, é um assunto que gera muito, muito debate, é um assunto importante e que, realmente, como você mesmo disse, né? É um assunto que está aí em voga, né? Só se fala disso e todos, muitos eventos que a gente participa, a gente vê esse assunto. Então, nesse primeiro episódio, eu acho que a gente, com esse propósito, né? De trazer, acho que a gente conseguiu atingir o propósito de trazer um pouco dessa discussão sobre o assédio, daquilo que é importante, né? Enfim, a gente, enquanto a administração pública, considerar essa questão do tratamento das vítimas, né? E não deixar o servidor ali solto, vamos dizer assim, né? Ele apresenta a informação, ele traz o problema, aquele problema é tratado, por um lado, mas do lado do servidor que sofreu e que, muitas vezes, até está adoecido, né? A administração não tem esse olhar, vamos dizer assim, mais cuidadoso. Então, acho que, para hoje, a gente atinge esse propósito, é um assunto complexo, é um assunto que demanda muitos debates e, possivelmente, a gente vai ter aqui também outros temas, subtemas, vamos dizer assim, em relação ao assédio, né? Que a gente vai trabalhar aí ao longo do tempo. Queria agradecer a sua participação, por você ter trazido para a gente um pouco aí da sua experiência, do seu entendimento em relação àquilo que é importante para essa atividade correcional crescer, se desenvolver e cada vez mais a gente poder trazer aí, talvez, para a administração, olhar mais voltado para as pessoas, né? Que são, de fato, hoje, pelo menos na minha opinião, imagino que seja a sua também, é como um patrimônio mais precioso, né? Que a gente tem aí, quanto à administração pública. É, não só dos servidores, né? De todos, principalmente os terceirizados, que eu acho que tem que puxar ali a sociedade civil, tem que puxar também os empresários, os contratados, que eles também são responsáveis. Então, eu acho que temos que abrir o leque, não olhar só para o servidor, mas olhar para todos aqueles que fazem essa máquina administrativa rodar. Até porque a administração, ela contrata essas empresas e traz pessoas contratadas por essas empresas para apoiar dentro da administração pública em uma rotina ali bem próxima com o servidor, de uma forma geral, né? E hoje se fala muito também em integridade. Integridade privada, ou seja, e alguns pilares que as empresas, que muitas das empresas, para serem contratadas para a administração... Deveriam ter. Deveriam ter. Planos de integridade. Planos de integridade, certo? Talvez seja... E aí, dentro daquilo que você está colocando, talvez seja uma ideia ser também debatida aqui nos nossos próximos, né? Nas nossas próximas entrevistas, enfim, em relação a esse ponto específico, né? De como agregar a integridade, trazer a participação do setor privado que já está conosco aqui na administração pública para esse debate também. É, foi ótimo. É isso mesmo, Dini. Bom, Dini, dito isso, você tem alguma coisa que você queira falar aí para os nossos servidores, para os nossos colaboradores, terceirizados, empresários, enfim, que trabalham aqui conosco dentro da administração pública em relação, principalmente, a esse assunto aí do assédio e de toda essa complexidade que envolve esse tema. O que você tem a dizer aí para eles? Servidor está aqui para servir. É assim que dizem, né? Demorou muito para passar no concurso, demorou muito para você tomar poste. Só que não pode esquecer que servidor, ele convive com os pares, né? Que eu tenho uma rede ao redor e que todos merecem respeito e todos são importantes. Não é que seja a importância dentro da administração pública, a atividade desenvolvida, mas todos são importantes. Então, você tem que olhar para os outros, ao lado, à frente, e saber se colocar no lugar deles. Não é se colocar para resolver o problema deles, não. É saber que ali tem uma pessoa que tem sentimentos, além de simplesmente a parte técnica. É isso. Bom, então, Dini, queria agradecer muito pela sua participação aqui, pela entrevista, pela ótima conversa que a gente teve nesse primeiro episódio do Corregidoria Descomplica. E queria agradecer também a todo mundo, a todos que participaram aqui com a gente, que estiveram acompanhando aqui esse bate-papo, que na verdade é só um bate-papo, para a gente trazer algumas informações importantes, alguns temas que às vezes geram algum debate e que a gente entende que são interessantes de levar aí a discussão. Então, agradecer a todos por isso. Deixar aqui o contato da Corregidoria, para caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, pode encaminhar para a gente aí a mensagem pelo e-mail da Corregidoria, corregidoria.anvisa.gov.br Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todos e até o próximo episódio.